Nós vamos gravar para o site, silviosanto.com, no quadro Partilha. É Partilha o nome do quadro. Só tem esse, existe esse. O quadro de maior sucesso. Olá, meu irmão e minha irmã. A paz de Jesus, o amor de Maria. Hoje nós estamos aqui recebendo no site silviosanto.com, nesse quadro Partilha, um grande amigo, membro da Renovação Carismática Católica, o Reinaldo Batista. O Reinaldo, casado com a Arielle, da Diocese de Campo Mourão, onde participa de um grupo de oração, membro da Renovação Carismática nessa diocese, namorou por três anos, depois casou-se e hoje está muito feliz em seu casamento. Reinaldo, é uma alegria receber você aqui hoje, nesse bate-papo, e nós gostaríamos de ouvir um pouco você sobre, no teu entendimento, a partir da tua experiência, o que você considera como importante que um casal de namorado precisa viver para construir um casamento sólido. Uma alegria poder estar aqui falando para vocês, através desse canal importante, silviosanto.com, também o Facebook, essa rede de evangelização através da internet. Obrigado. Muito bem-alegro, obrigado pelo convite. A gente vai falar namoro, namoro cristão, né? Namoro que realmente hoje em dia, essa palavra namoro é um pouco até banalizada. Então, namoro cristão, vamos usar assim esse tema, que é baseado nos princípios cristãos. Porque aqui esses princípios são importantes. Namoro é o tempo de conhecer. Namoro é o tempo de conhecer. Então, o namoro é extremamente importante para você conhecer o outro. Diálogo, conversa, conhecer o que o outro pensa, conhecer a família, conhecer o que gosta, os desejos, os sonhos. E a gente consegue isso conversando, partilhando. Por isso que, às vezes, um namoro, que hoje a gente costuma falar dentro do movimento, um namoro aí que é desregrado, ou seja, que não tem regra, um namoro que está 100% vinculado à sexualidade, ao sexo. Às vezes, pode ser que nesse namoro acaba se perdendo o diálogo. E aí, por perder-se o diálogo, acaba-se perdendo o momento aí para conhecer o outro. Então, o primeiro ponto... Que é essencialmente importante. O primeiro ponto do namoro é para conhecer. Então, gaste tempo conhecendo a outra pessoa. Foram três anos, como você falou, no meu namoro com a Ariel. E foram três anos de muita felicidade. Foram três anos, eu sei que a gente realmente usou para poder conhecer, conhecer a família, conhecer o que pensavam, conhecer os princípios, conhecer os valores, conhecer aquilo que... Os sonhos, o que eu gostaria de ter, se casasse, como é que servia. Ou seja, é o tempo do planejamento do sonho do diálogo para o conhecimento. Só uma coisa que me veio aqui. Você já era amigo da Ariel antes de você começar a namorar? ou conhecer e já começar? Como é que foi esse encontro? É, o nosso encontro foi bastante interessante, porque eu sou profissional de fotografias. Eu trabalho com eventos, com formaturas, com casamentos. E o meu encontro com ela se deu através do meu trabalho. Então, eu pude estar no evento onde ela estava, a conhecer num evento social, de formatura. e ali a gente trocou o olhar, trocou as primeiras palavras do encontro e a gente se conheceu nesse ambiente. Antes mesmo, né, de tanto eu quanto ela ter um encontro pessoal com Cristo, né, esse encontro que nos fez abrir para a evangelização, abrir para o desejo do namoro da castidade, abrir para o desejo do conhecimento da palavra de Deus. Então, eu comecei a caminhar no movimento, comecei a caminhar na igreja em 2008, mas eu conheci ela em 2007. Então, dessa forma, aconteceu, né, o primeiro contato com o nosso tempo de um evento que a minha profissão proporcionou. E a partir dali, a gente, né, passou a namorar, passou a se conhecer, depois com o encontro pessoal com Cristo, a gente deu um tempo, né, em 2008 a gente, né, se distanciou um pouco porque cada um seguiu o seu caminho. E depois, em 2009, a gente se reencontrou, já eu participando do movimento, ela também já participando do grupo de oração, e aí a gente começou a namorar em janeiro de 2009. E foram três anos maravilhosos de namoro, foram três anos de não poucas lutas, sofrimentos, mas de muitas graças, né, podemos conhecer um ao outro, podemos fazer planos, podemos ali, é... usar mesmo naquele momento ali para a gente poder construir uma base. Exato. Que é o casamento, né, a oração, a participação dentro do movimento, o dia a dia da evangelização, né, então isso proporcionou muita alegria. Então, namoro, primeira coisa, conhecimento. Segundo, preparação. Namoro serve para preparar para o casamento. Então, se você, de maneira alguma, pensa em casar, também não deve namorar, porque o namoro, ele tem um propósito, conhecer, dar um passo para o casamento. Então, no nosso caso, o namoro foi extremamente importante para a gente criar bases sólidas para longe, construir um casamento na base sólida, que é Jesus Cristo. Nenhum casamento, nenhum projeto, vamos dizer assim, tem vida longa se não for com Jesus Cristo. Presta bem atenção. Nenhum projeto, nenhuma família, nenhum namoro, tem vida longa se não for com Jesus Cristo. Tem prazo de validade se não for com Jesus Cristo. Então, você pode até começar a namorar um namoro que não seja fundado na rocha sólida, que é Jesus Cristo. Mas ele tem na prazo de validade. Por isso que o nosso desafio, senhor, é sempre, todos os dias, buscar estar enraizado em Cristo. Porque a própria palavra nos diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. A vida para todos os âmbitos. A vida no namoro, a vida no casamento, a vida na família, a vida no trabalho. Ou seja, Cristo é a nossa rocha. É o nosso embasamento. Então, você que está aí se preparando para o casamento, você que está aí buscando um namoro, busque um namoro que possa fortalecer você e o seu namorado ou namorada em Cristo. Porque com certeza você vai estar construindo um relacionamento sólido, um relacionamento que vai dar fruto. Qual é o fruto do namoro? O casamento. Qual é o fruto do casamento? Os filhos, a família. Então, isso é construído. da mesma forma que a gente constrói uma casa. Começa pelo alicerce, pelo terreno, depois vai levantando, depois vai para o acabamento, depois a gente faz a mobília, depois a gente muda para a casa. Ou seja, o namoro é esse primeiro passo para construir uma família. Muito bem. Reinaldo, uma grande alegria estar com você aqui, uma satisfação muito grande. Esperamos que você possa voltá-lo outras vezes. E nós queremos aqui também deixar os nossos agradecimentos e mandar o nosso abraço à tua esposa, a Ariel, e dizer a você que nos assiste também que lá no site silviosanto.com nós temos um texto abordando esse assunto e você pode se aprofundar um pouco mais nesse assunto tão importante para a construção de uma família. Porque nós acreditamos na família. Um grande abraço. Deus te abençoe. Deus te abençoe.